A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Um acidente no quilômetro 381 da BR-116 próximo a Rui Ovelhaco deixou três vítimas fatais e outras quatro feridas no início da noite do domingo 13 de agosto. Um veículo Renault Sandero com placas de Torres e um veículo Volkswagen Gol com placas de Novo Hamburgo colidiram frontalmente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um casal e um bebê de dois meses não resistiram aos ferimentos. Conforme informações, o pai e a mãe da criança que seguiu no veículo Gol ficaram gravemente feridos e foram encaminhados ao hospital da capital. A mãe, Cristiane Azevedo Longaray, de 27 anos, foi encaminhada ao hospital Cristo Redentor. E o pai, Samuel Pinheiro dos Reis, de 29 anos, foi encaminhado para atendimento no hospital de pronto-socorro na capital. Conforme relatos, as vítimas residentes em Novo Hamburgo estavam levando a filha para que os parentes conhecessem o bebê. A criança foi identificada como Emanuele Cassiane Longaray Reis, que morreu no local. No outro veículo, Renault Sandero, um casal não resistiu aos ferimentos. As vítimas foram identificadas como Luciana Bandeira Alves Schmidt, de 42 anos, e Valtinei Schmidt, de 50 anos. Outras duas pessoas que estavam no veículo ficaram feridas, mas passam bem. O trânsito ficou lento no local até a retirada dos veículos. Bombeiros, SAMU, ambulâncias da região, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil atenderam a ocorrência. O trânsito ficou lento no local até a retirada dos veículos.